Vem devagarzinho, devagarzinho, sem forçar Tempo todo, ó, aqui acendo todo o CI Olha só, soltou Ok, memória já foi, coloquei ela aqui Vou virar aqui a posição Pra mim trabalhar na CPU Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech E hoje a gente tá aqui na bancada com o Xiaomi Poco X3 Que tá com um consumo um pouquinho diferente Do que a gente é acostumado a pegar na bancada Como assim? Pessoal, normalmente a gente pega alguns Xiaomi aqui Que quando a gente pôs o Power Ele bate 50, 60, 70 e cai a zero 50, 60, 70 e cai a zero toda vez E toda vez, pessoal Esse defeito normalmente vai ser ocasionado pela CPU e pela memória Ou seja, normalmente ou vai ser uma solda fria na CPU Ou vai ser uma solda fria na memória Por via das dúvidas, a gente costuma fazer o rebalho Tanto na CPU quanto na memória No entanto, esse Poco X3 Ele tá com um defeito um pouquinho diferente E a gente vai tá verificando se a gente consegue resolver Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal Não esquece de se inscrever aqui Porque eu tô sempre trazendo dicas pra quem tá começando Ou pra quem já trabalha na área de conserto de celular Agora sim, sem ficar enrolando Vamos logo começar aqui Pessoal, vou tá mostrando pra vocês Qual que é o consumo que esse cara tem na fonte Vamos lá Vou pegar aqui, vou conectar ele na fonte E prestem atenção Que esquisito, olha só Pulso Power Ele sobe aqui, pulso nada, pelo jeito eu não pulsei Agora sim, olha só Ele sobe aqui a 200, mais ou menos Depois ele sobe até 300 Deixa eu ver aqui Pera aí, que meu cabo tá meio ruim Olha só, ele faz como se fosse ligar Às vezes ele chega a dar 300 ali Mas ele nunca liga Olha só, nunca liga E se eu solto o Power Soltei o Power A gente vê que ele dá uma oscilada E cai a zero de novo Pessoal, pra muita gente que pega esse tipo de defeito Muitas vezes pensa que pode ser uma falha no PMIC Ou algum curto em algum outro setor da placa Importante Normalmente, pessoal De todos os Poco X3 que eu tenho pego com esse consumo também Na maioria dos casos Também é uma falha relacionada a CPU e memória A única diferença é que aqui, no caso A gente vai ter uma solda fria na memória RAM Ao invés de CPU ou memória que a gente tá acostumado Normalmente, nesse aparelho aqui A gente tem meio que duas camadas Vai vir a memória E depois vai vir a CPU E uma memória RAM soldada em cima da CPU Então, quando a gente faz o rebalho A gente faz o rebalho em 3, 6 Na memória, memória RAM E também em CPU Nesse caso aqui Quando a gente tem esse consumo acima de 150 Normalmente, também é uma falha ocasionada pela memória RAM Então, nesse caso aqui A gente vai ter que vir aqui Tirar essa blindagem Que é a blindagem da memória e CPU Fazer o rebalho em memória, CPU e memória RAM Recolocar na placa E verificar se o aparelho volta a ligar Perfeito? Então, primeiro eu vou retirar aqui as câmeras E eu vou estar mostrando todo o procedimento Passo a passo pra vocês E a gente vai estar verificando Se até o final do vídeo O nosso aparelho volta a ligar aqui Perfeito? Deixa eu verificar essa câmera aqui também Posicionei aqui E a gente vai estar retirando aqui Deixa eu pegar aqui Pra retirar essa Esse dissipador de calor aqui Vou dar uma distanciada Deixa eu dar uma melhorada aqui No foco Ok Vou retirar isso aqui Nossa, vou ter que trocar essa lâmina aqui Que tá suja aqui só Vamos lá, ok Ok Perfeito E aqui, pessoal Como que eu vou fazer? Como eu já vou estar fazendo o rebalho Na memória e na CPU Nesse caso aqui Eu já vou retirar essa blindagem aqui No soprador mesmo Porque no caso não tem problema Se der solda fria na memória Ou na CPU Normalmente a gente evita De tirar essas blindagens Da memória e da CPU com calor Justamente porque pode dar solda fria nelas Mas como elas já tem uma solda fria Não vai ficar ainda mais com solda fria Perfeito? Pessoal, é importante Quando vocês forem fazer esse reparo Sempre tirem essa pasta daqui Porque já teve alguns aparelhos Que eu fui fazer o reparo E na hora que eu tirei aqui Essa blindagem Esse cenzinho que fica aqui Ele subiu colado nessa pasta aqui Aí agora eu sempre tiro ela Para evitar que isso aconteça Perfeito? Vamos lá Vou retirar aqui Ok Ótimo Show Ok Tirar aqui também Aqui também Maravilha E agora pessoal A primeira coisa que a gente vai fazer É retirar aqui Essa blindagem Como que a gente vai retirar? Eu sempre começo Aquecendo mais ou menos Nessa região Aí eu pego Uma espátula Que seria no caso A pinça exploradora Que é essa pinça bem aqui Que tem um ganchinho na ponta Eu posiciono Mais ou menos Assim aqui E eu faço uma alavanca Quando aqui sobe Eu começo somente A puxar aqui E eu vou deixar O peso do meu suporte Vim retirando a blindagem Para mim Vocês vão conseguir entender Quando eu começar a fazer aqui Perfeito? Bom Dito isso A primeira coisa que eu tenho que fazer É proteger esse cara Para não queimar Porque esse conector de botão Ele queima muito fácil Vou utilizar aqui Um pedaço de fita reflexiva Peguei aqui Só um pedacinho Pessoal Bem pequeno Vamos só posicionar aqui Só para proteger Esse lugar Ok Tá ótimo Olha só Perfeito Agora Vou pegar aqui minha placa E eu vou prender ela no suporte É importante pessoal Que quando vocês forem prender no suporte Vocês tomem cuidado Com as partes de baixo aqui Por exemplo Quando eu for prender no suporte Eu consigo ver que esse suporte Tem algumas garrinhas aqui Se no caso Essas garrinhas pegarem Mais ou menos Essas antenas aqui de cima Elas vão acabar arrancando Essas antenas Então tem que tomar muito cuidado Quando você for posicionar Que bacana Vamos lá Eu vou vir aqui para posicionar Eu sempre gosto de posicionar Nessa parte mais reta do suporte Ok Não ficou legal não Deixa eu trazer mais para trás Para ver se eu consigo Prender um pouquinho melhor Ok O teste que eu faço É esse aqui Eu ergo um lado Para ver se ela não vai soltar Aqui soltou Não poderia Trazer ela mais para dentro ainda Não gosto muito De deixar ela muito dentro aqui Porque pode atrapalhar um pouquinho Acho que esse lado aqui Do suporte está ruim Vou pôr desse outro Aqui tem que tomar bastante cuidado Justamente para não pegar Nas antenas Como eu expliquei para vocês Deixa eu verificar aqui Tomando bastante cuidado Para não pegar nas antenas Bom Não vai dar muito certo Pessoal Vou ter que pôr ele de lado mesmo Não queria Mas vou ter que pôr Renan por que você não queria Porque normalmente pessoal Se a gente põe ele muito de lado O calor vai se concentrar muito No suporte E se o calor se concentra muito No suporte A blindagem demora mais para sair Mas nesse caso aqui Ou eu faço isso daqui Ou eu não consigo trabalhar Então vai ter que ser assim Olha só Preso certinho Vamos lá Vou trazer aqui Temperatura que eu vou utilizar Para retirar essa blindagem 390 graus Bacana O bico É o maior bico Que eu tenho na minha estação Vou pegar aqui O meu fluxo A gente vai adicionar Primeiro o fluxo 390 graus Saída de ar eu sempre deixo no 70 Ok Está bem iluminado aí para vocês Fluxo eu adiciono em volta De toda a minha blindagem E vamos lá Começo aquecendo Eu aqueço pessoal Sempre a blindagem inteira Mas eu dou uma tensão legal Para o setor Onde eu vou começar retirando Mão bem reta Vou alavancando ainda não Vou alavancando ainda não Vou alavancando ainda não Olha só Olha só Começou a subir Eu vou começando O suporte E faço o resto Olha só Só o peso do suporte Ela vem puxando A blindagem para cima Ok Vou trazer mais aqui E foi Olha só Maravilha A gente retirou aqui Sem retirar nenhum pedaço Da placa Certinho É isso aqui que a gente quer A blindagem está aqui Se vocês quiserem Até dá para pôr de novo depois Perfeito Bom Dito isso agora pessoal A gente vai vir aqui Retirando primeiro Esse monte de resina Que fica em volta da placa Bacana Como que a gente vai fazer isso Primeiro vamos fazer uma limpeza aí Para ficar certinho A gente conseguir enxergar O que a gente está fazendo Sempre recomendo Esperar a placa esfriar um pouquinho Porque se vocês fizerem A limpeza logo em cima Muitas vezes pode dar Um choque térmico na placa Bacana Eu pego aqui Um lenço de microfibra Molho ele Pego um pincel Enrolo na parte molhada E eu venho fazendo isso daqui Para retirar também O fluxo junto Ok Perfeito Olha só Desse jeito aí Agora pessoal Eu utilizo aqui o bisturi Kianli 007 Deixa eu ver se é esse aqui É esse aqui mesmo Olha só Esse daqui Que parece uma unha de gato Perfeito Vou utilizar ele 230 graus de temperatura Vamos lá Saída de ar Pode manter no 70 E a gente vem Aquecendo E passando aqui Fazendo só um carinho Na placa Nossa o bisturi está torto Eu tenho outro dele aqui Se precisar Eu uso outro Só um carinho na placa Devagarzinho Deita ele aqui Para retirar a resina Lembrando pessoal Que o tempo todo O soprador Ele segue o bisturi Se o bisturi vai para cima O soprador vai junto Se o bisturi vai para baixo O soprador vai junto E assim por diante Se você estiver Tirando a resina aqui E aquecendo aqui Não vai dar certo Então tem que estar aquecendo No lugar que você está retirando a resina Aqui não tem força pessoal É só um carinho mesmo Bacana Como vocês já estão vendo Todo o procedimento Eu vou estar acelerando Para que esse vídeo Não fique muito longo Para vocês Perfeito pessoal Finalizei aqui a limpeza Eu vou esperar esfriar um pouquinho Vou pegar aqui um lenço de microfibra Adiciono o álcool isopropílico em cima E vamos vir fazendo a limpeza aqui Tirando primeiro o excesso de fluxo E agora só com o álcool mesmo Tirando todo o excesso de resina Que tiver aqui Perfeito Agora eu vou estar explicando pessoal Como que a gente vai fazer A remoção aqui Prestem atenção Se eu virar para o lado A gente consegue ver Que tem um CI soldado Bem em cima da CPU Deixa eu ver se eu consigo Mostrar bem para vocês Olha só Bem aqui A gente tem a nossa CPU Na parte de baixo E nesse meio aqui Tem um CI soldado Em cima da CPU Esse CI que está soldado em cima Seria a nossa memória RAM Perfeito Existem alguns técnicos Que fazem somente o rebalho Na memória RAM Quando tem esse consumo E costumam resolver Eu já fiz algumas vezes Resolveu por algum tempo Depois voltou com solda fria na CPU Então por isso eu prefiro Fazer no caso Tanto na memória RAM Quanto na CPU Quanto na memória Porque eu sei que no caso O aparelho não volta mais Perfeito Bom Dito isso então Vou posicionar aqui o aparelho Vou explicar como é que a gente vai fazer A remoção dessa memória Vamos lá Trazer aqui Posicionar aqui Aqui pessoal Eu vou utilizar um bisturi Que é o Kianli 009 É esse daqui Na verdade ele vem com um joguinho de pontas E uma delas é essa daqui Então eu gosto de utilizar essa daqui Vou mostrar aqui para vocês No microscópio Aqui a pontinha dele eu lixei Para que ela ficasse mais fina ainda E entrasse mais fácil Aqui embaixo do CI E agora eu vou estar explicando para vocês Como que a gente faz a remoção Perfeito Prestem atenção pessoal A gente vai começar aquecendo Com 400 graus Não 390 graus Depende muito da placa Perfeito Essa placa aqui ela aguenta no máximo 390 Muito mais do que isso Vai danificar essa placa Perfeito Soprador mais reto que você conseguir E você vem aquecendo todo o CI E você vem o tempo todo Dando alguns toquinhos aqui No cantinho Para ver se está entrando aqui O seu bisturi Renan está entrando O que eu faço? Começo a vir descascando a resina Devagarzinho aqui E prestem atenção Você vem o tempo todo Aquecendo todo o CI Mas quando você começar a entrar Dá uma tensão aqui Olha só Dá uma tensão aqui Aquece o resto Dá uma tensão aqui E aquece o resto E aí você vem descascando Descascou tudo Anotem que eu entro só até a metade Descascou tudo aqui a metade Você pode vir entrando um pouquinho mais Se você puder Ou se aqui não tiver espaço Você pode vir dobrando O seu bisturi para o lado Desse jeito aqui Olha só Para que no caso Comece a vir soltando aqui Perfeito Então você vem desse jeito aqui O tempo todo Para que a memória solte Se você notar Que você está fazendo esse movimento E a memória não está soltando Você descasca mais Descasca mais Até você notar que ela está mais frágil Notou que está mais tranquilo Aí você dobra assim Para que ela solte Perfeito CPU mesma coisa Só que primeiro a gente vai entrar aqui no meio Para a gente retirar aqui a memória RAM E depois a gente vai começar a entrar Embaixo da própria CPU mesmo Perfeito Vou tentar entrar por aqui Vou tentar entrar por aqui Se no caso eu ver que vai retirar Esses capacitores Eu retiro eles Soldo eles bem aqui Acho que eu não vou fazer isso já Tudo que eu puder fazer Para evitar de perder qualquer Capacitor, resistor Ou qualquer coisa do tipo Eu vou fazer aqui Vamos lá Colocar aqui 390 graus Vou retirar a primeira resina Que fica no meio deles Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Soldou aqui um Essa minha estação aqui Ela não está Conseguindo colocar uma temperatura legal Acho que ela está meio desregulada Nessa minha estação Vou estar utilizando 400 graus Mas na de vocês usem 390 É que aqui aparentemente a minha está meio desregulada Ela não estava assim não Isso, ela estava meio desregulada mesmo Tranquilo Deixa preso aí E vamos lá 390 graus Eu gosto sempre de utilizar fluxo Eu sinto que assim sai um pouco mais fácil Então primeiro adiciono um pouquinho de fluxo Na CPU também Perfeito? E eu começo aquecendo reto Vamos lá Ainda não Vocês podem também se basear pela solda da blindagem aqui do lado Olha só Quer começar a entrar Vem devagarzinho Devagarzinho Sem forçar Tempo todo Aqui acendo todo o CI Olha só Soltou Ok Memória já foi Coloquei ela aqui Vou virar aqui a posição Para mim trabalhar na CPU Eu poderia pessoal Retirar do ladinho que está ali Dali eu consigo retirar Mas eu quero mostrar para vocês Como que a gente faz Quando não tiver muito espaço também Principalmente para quem não tiver muita experiência Ainda não Ó Soltou Igual a manteiga Na verdade fácil até demais Normalmente é mais dura Continua aquecendo Ainda não Começou a entrar Olha só Dobrei o bisturi E subi ele para cima Prontinho Retirei a CPU também E coloquei ela aqui Certinho Dessa forma a gente faz extração de CPU Memória Memória RAM Sem danificar ninguém Perfeito Agora aqui pessoal Vou estar realizando a limpeza A limpeza Eu não vou estar detalhando muito Por que? Porque aqui no canal Já tem uma live Onde eu mostrei passo a passo Como fazer esse tipo de limpeza E esse tipo de limpeza Também é um pouquinho demorado Então se eu fosse mostrar passo a passo Esse vídeo ia ficar enorme Bacana Então vou fazer o seguinte Eu vou deixar o link da live Aqui Para vocês Perfeito Para quem não viu Enquanto isso Eu vou estar fazendo a limpeza aqui E vocês podem acompanhar o vídeo Um pouquinho acelerado Bacana? Pessoal Esse pouquinho aqui Que ficou de resina na placa Normalmente ele não sai fácil Para a gente retirar A gente tem que ficar esfregando 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 E é uma coisa que eu não recomendo Que vocês façam Então assim Se vocês passarem o bisturi Notou que não vai prender Não vai danificar a placa A CPU vai descer certinha A memória vai descer certinha Já não tem que ficar mexendo não Bacana? Porque quanto mais você mexe Maior é a chance De você danificar a placa Então aqui para mim Já está excelente Perfeito Já vou passar aqui Para a limpeza da CPU E da memória também Perfeito E da memória também Ok pessoal Então aqui a gente já tem Memória RAM CPU e memória Todas limpas aqui Preparadas É só a gente fazer o reballing E recolocar na placa O procedimento de reballing Pessoal Assim como o procedimento de limpeza Eu também não vou estar Explicando muito Por quê? Porque nesse caso Tem que ser bastante detalhado E eu expliquei tudo na live Então não esqueçam De assistir essa live Perfeito? Bom Dito isso Então eu vou estar retirando aqui As três estão aqui Vou estar iniciando o reballing E enquanto isso Eu vou estar acelerando Para que não fique longo Para vocês Vamos lá pessoal Agora a gente vai estar Soldando aqui a CPU e a memória A principal é Coisa que a gente vai mudar aqui A temperatura vai ser a mesma 390 graus Agora a saída de ar Ela vai ficar sempre no 40 Perfeito? No máximo ali no 50 Vai depender da sua estação Tenta com 40 Se você notar que está muito fraco Sobe para 50 Perfeito? Primeiro a gente adiciona Um pouquinho de fluxo aqui Vamos lá Espalha bem aqui Ok E agora a gente vai Posicionar aqui A nossa CPU Deixa eu pegar ela aqui Peguei ela aqui Que a gente consegue ver Que ela vai encaixar Desse jeito aqui Deixa eu tirar essa sujeirinha Que está aqui Ok Vai encaixar para cá Maravilha Excelente Agora é só a gente alinhar E vir soldando aqui Perfeito? Ok Vamos lá então Vou verificar aqui a saída de ar Vou colocar a minha No 50 Se eu notar que está muito forte Eu dei isso para 40 Soprador pessoal Extremamente reto O mais reto Que vocês puderem deixar E como dico Eu sempre recomendo Que vocês corram Desse codec de áudio aqui Porque se ele entrar em curto O aparelho não liga Perfeito? Renato Como que eu faço Para saber se ela entrou em curto? Já já Eu vou ensinar vocês Vamos soldar aqui primeiro Vamos lá Aqui aparentemente Já ficou bem soldado A CPU Vou aproveitar Enquanto isso E já vou ir soldando A minha memória Adiciono aqui Um pouquinho de fluxo Trago aqui a memória Vou posicionar ela ali Tomem cuidado pessoal Para não esbarrar aqui Na CPU Perfeito? Vamos sujar esse cantinho aqui Deixa eu limpar o cantinho dela Um pouquinho de resina aqui Aqui embaixo Está limpinho Sim Está limpinho Tem uma trilha maior Ou menor Ok E vamos lá Movimentos circulares O tempo todo Em cima disso Começou a ir para o lugar dela Aparentemente Aparentemente acentou Vou dar só um pouquinho Ok Bem soldado Perfeito Agora eu vou esperar um pouquinho Até que esfrie toda a placa Para eu fazer uma limpeza Em cima dessa CPU E a gente descer A nossa memória RAM Perfeito? Enquanto isso Eu já estou vendo aqui Que tem uma falinha ali Que é um pouquinho De solda excessiva Eu vou tentar tirar ela Com ferro de solda Não sei se sai Não, não sai Vou tirar então Com a malha Vou pegar aqui Ok Sem problemas Esse capacitor Eu vou deixar soldado Aqui E eu coloco ele ali Depois Como esse capacitor Não é importante Para o aparelho iniciar Eu coloco ele depois Que a gente testar O aparelho aqui Bacana Vamos lá Ok A placa ainda está Meio quente Limpinha agora Tudo certo Vou adicionar Um pouquinho de fluxo Vou trazer A minha memória RAM E agora Vou posicionar ela aqui Deixa eu verificar Qual que é o lado De montagem Deixa eu limpar Aqui a parte De cima dela Ok Deixa eu verificar aqui Tudo certo Nenhuma sujeira E aqui o lado De montagem Seria para cá Olha só Aquela bolinha ali Para cá A linha Da melhor forma Que você puder Tem alguma coisa Embaixo Não que eu esteja Vendo pelo menos Não, não tem Aparentemente aqui Então vamos Soldar ela aqui Vem aquecendo Sempre com o soprador Bem reto em cima Aparentemente foi Para o lugar dela Ok Agora a gente espera esfriar Para a gente fazer A limpeza Eu vou ver Se eu consigo Pôr aquele capacitor Aqui Só para a gente Já deixar certinho Foi Tudo certo Espera até a solda Parar de brilhar Até a plaques Friar bem E a gente vai Fazendo a limpeza E verificar Se o aparelho Voltou a iniciar Aqui Perfeito Soltar aqui A nossa placa Vou dar uma Deitadinha Para vocês verem Como ficou Embaixo Olha só CPU soldada Ali embaixo Ver se eu consigo Melhorar isso aqui CPU soldada Ali embaixo E a memória RAM Soldada Em cima da CPU Desse jeitinho aqui Tem que ficar Bem alinhadinha Assim Sem nenhuma solda Encostando Ok Perfeito Como que a gente faz Para saber Se no caso Aquele codec De áudio ali Ele pode ter Entrado em curto Deixa eu trazer Mais para baixo Para vocês A gente vai testar Pessoal Esses capacitores Em volta dele Se algum deles Bipar dos dois lados Indica que esse codec Entrou em curto E a gente vai ter Que remover Abrir da placa Fazer o rebaling E recolocar De novo Deixa eu pegar aqui Vamos lá Esse daqui Se eu não me engano Ele realmente Bipa dos dois lados Aparentemente não Aparentemente não Então vamos vir aqui Fazer uma limpeza Nisso aí E verificar Se esse aparelho Voltou a iniciar Ok pessoal Está aí Vou trazer aqui O aparelho Vou conectar Inicialmente A princípio No carregador Porque esse aparelho Não liga na fonte Então se ele ligar Aqui no carregador A gente já sabe Que ele voltou A funcionar Perfeito? Aqui Está com fluxo aqui Fazer uma limpeza Aqui Espera aí Aí agora Conectou certo Conectou Conectou certinho Bateria Aqui Vou pegar aqui Um carregador Tipo C Tipo C Tipo C Tipo C Peguei aqui Vou conectar No carregador Conectei Começou aqui A carregar E olha só Já apareceu O nosso pouco Aqui Então agora A gente já viu Que o nosso aparelho Voltou Aparentemente A ligar aqui Pessoal Informações Importantes Normalmente Quando vocês fazem Aqui o reballing Da CPU Da memória Da memória RAM Na primeira vez Ele demora Para diacho Para iniciar Não sei por que É completamente normal Ele vai fazer Uma verificação Completa no aparelho Na verdade Eu sei por que Porque ele vai fazer Uma verificação Completa no aparelho Para saber Se está tudo ok Então assim É normal demorar Às vezes demora Uns 5 10 minutos Pode ficar tranquilo Que não é só com você Eu vou ligar o meu aqui Provavelmente ele vai demorar Nesse caso é normal Eu vou deixar ele aqui Iniciando E enquanto isso Eu vou estar acelerando Para que não fique longo Para vocês Mas caso aconteça com você Já esteja ciente É normal que demore Perfeito Olha só pessoal Esse daqui Ele iniciou mais rápido A gente viu Que ele está com uma ROM Customizada Nesse aparelho Não é muito normal Ah meu Deus do céu Que isso é isso Olha Eita lasqueira Pensa num rapaz Casado Que está traindo Brincadeira Mas olha só Aqui a gente viu pessoal Que o aparelho voltou A funcionar 100% aqui Certinho Só tem que testar Outras funções Como no caso Câmera Wi-Fi, Bluetooth E todo o resto Mas aí eu vou precisar Dar 100 Eu nem sei se ele vai Saber me passar Mas eu vou precisar Dar 100 Para estar testando Bom Dito isso pessoal Se no caso Esse Poco X3 Travar normalmente De um consumo De 30, 60, 80, 90 E cair a zero Normalmente CPU Se ele travar Num consumo acima de 150 Na maioria dos casos É uma solda fria Na memória RAM Que é somente Esse aí de cima da CPU Se você quiser Você pode só fazer ele Eu prefiro fazer todos Por quê? Porque resolve de uma vez E o aparelho não volta mais Bacana? Bom Dito isso Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo E espero que ele tenha Ficado muito bem explicado Lembrando que se vocês Quiserem aprender Muito mais do que só isso Eu ensino tudo isso No meu curso completo De conserto de celular E caso você não conheça O link para você conhecer Está aqui embaixo No primeiro link da descrição Agora te vejo no próximo vídeo Espero que você tenha gostado E até lá